As eleições municipais deste ano vão ser inéditas, não só por causa da mudança no calendário. Temas como a pandemia podem se tornar determinantes. Outra questão que divide a opinião de especialistas é até que ponto o apoio do presidente Jair Bolsonaro pode ajudar ou atrapalhar os candidatos aliados. A forma como cada prefeito lida com a pandemia do novo coronavírus deve interferir na escolha do eleitor nessas eleições municipais. É o que apontam pesquisas como a do Ibope, que mostra que três em cada cinco brasileiros afirmam que as ações do município contra a covid-19 terá sim influência na votação em novembro. A boa condução do processo da pandemia no município é um ativo eleitoral do prefeito que quer se reeleger. Agora, é também verdade que a pandemia não faz milagre. Se o prefeito já vinha mal, se já vinha muito mal avaliado, se já vinha com uma administração desastrosa, a tendência é que ele tenha continuado assim também na pandemia. A eleição municipal costuma ser definida por questões do dia a dia da cidade, como mobilidade, educação, saúde e segurança. Mas, em parte, por conta da pandemia, a opção do eleitor também pode ser influenciada pela condução nacional. De olho na economia, por exemplo, o auxílio emergencial, renda que muitos brasileiros passaram a ganhar, aumentou o índice de aprovação de Jair Bolsonaro. E a avaliação do presidente pode indicar os rumos das eleições para prefeitos em algumas cidades. A influência vai depender da penetração do presidente da república em alguns tipos de eleitorado. Por exemplo, em cidades onde o auxílio emergencial esteve mais presente, tem sido mais marcante, certamente ele tende a ter uma maior presença porque ele vem capitalizando esse tipo de instrumento. Já em outras cidades onde a sociedade tem mais autonomia em relação ao Estado, imagino que a presença dele seja menor. O auxílio ajuda bastante o presidente na sua popularidade. Isso é nítido em várias cidades. Mas, por enquanto, a gente não viu uma associação ou uma correlação direta entre a pessoa receber o auxílio emergencial e votar em determinado candidato apoiado pelo presidente. Mesmo porque o presidente ainda não se colocou de uma forma aberta a muitos dos candidatos que concorrem à eleição. Mesmo porque o presidente ainda não se colocou de uma forma aberta a muitos dos candidatos que concorrem à eleição.